Oi pessoal, meu nome é Marisol, eu tenho 8 anos e eu sou nova aqui no canal, eu espero que vocês gostem dos meus vídeos. Nos meus vídeos, gente, aqui do canal, nós vamos ter vídeos da minha quarentena, do que a gente brinca e algumas coisas da gente imitando algumas músicas, assim, de alguns clipes. Então foi isso, espero que vocês gostem do nosso canal. Pode ir. Oi, meu nome é Raquel, eu tenho 5 anos e eu vou fazer vídeos com a Marisol. Vai ter de quarentena, vai ter a gente mostrando nossa rotina, vai ter algumas trollagens, vai ser muito legal. Um beijo.